Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Ligia Fagundes Telles aqui no canal. Antes do Baile Verde, a gente encerra a leitura clássica desse mês, é o último domingo do mês. Então é sobre antes do Baile Verde que eu vou comentar, mas antes queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Insta com conteúdos diferentes. E seguimos aqui com Ligia Fagundes Telles, que há um mês eu gravava o vídeo inicial, onde eu a apresentava, tinha acabado de gravar, já estava indo para a fase de editar, quando eu soube que ela havia falecido. Enfim, aí vocês viram provavelmente esse vídeo, onde eu coloquei um vídeo introdutório, digamos, para explicar o porquê que eu tinha gravado de uma forma e a notícia acabou chegando minutos depois. Enfim, e aqui estamos nós, depois da leitura do livro, antes do Baile Verde, que é uma coletânea de contos que leva como título principal um dos contos que foi o premiado na França, num concurso. E aqui, gente, são contos que ela reuniu entre 1949 e 1969. A primeira vez que essa coletânea saiu, acho que foi em 1970 ou algo assim, ela interferiu posteriormente nesses contos, mexendo nos contos e também acrescentando outros. Então, hoje o que a gente vê já é resultado desse processo. A Ligia que gostava de fazer isso, ela gostava de manter essa obra dela viva e com o direito de interferir nela, o que eu acho justíssimo e, enfim, aqui eu também notei, lendo, que não é muito comum eu ler contos aqui no Projeto Clássicos, porque eu encontrei aqui uma dificuldade de resumir tantos contos, tão diversos, em 10, 15 minutos. E como é que eu tinha feito isso antes? Antes, aí eu lembrei que no primeiro ano de Projeto Clássicos, a gente teve Edgar Allan Poe e depois a gente teve o Quatro Estações do Stephen King. Mas veja, que são bem diferentes. É interessante eu citar esses dois autores, porque eles fazem contos de uma forma muito diferente. Quer dizer, o Edgar Allan Poe, no entanto, o Stephen King, sim, muito diferente da Ligia Fagundes Telles. E isso possibilitou que funcionasse lá, mas não acredito que funcione hoje, aqui. Porque o Edgar Allan Poe é um dos criadores do gênero conto, em poucas palavras. Ele que deu as características dessa narrativa curta, impactante, como se fosse um soco no estômago. Só que o Edgar Allan Poe tem uma temática muito característica e muito presente em toda a obra dele, em todos os contos. Ele gosta do sombrio, ele navega no horror, no terror, de uma forma muito interessante. Já a Ligia Fagundes Telles gosta de Edgar Allan Poe. Dá para perceber um dos contos, é inspirado num conto do Poe, que puxa aí para o terror e tal e coisa. Porém, ela vai além disso, ela tem uma mistura de drama, de humor, de terror. Ela vai para diversos aspectos diferentes em cada um desses contos. E é difícil você sintetizar isso. Em comum, o que eles têm aqui? Eles têm a família retratada, irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, casal. Esses laços familiares de várias formas diferentes. Porém, ela dá essa nuance de cores tão variadas. Aliás, ela gosta de cor, não é à toa que o baile é verde. É uma coisa muito diversificada para a gente sintetizar. Então, qual foi a minha solução aqui? Foi escolher um conto para tentar trazer alguns aspectos. E aqui também uma promessa de outros vídeos para outros contos dela. Aí, acho que seria mais justo. Eu acho que eu conseguiria fazer isso um pouquinho melhor. Então, o que eu fiz? Escolhi antes do Baile Verde, que foi esse conto premiado. Eu também comentei que Stephen King foi um livro de contos lido lá no primeiro ano. Sim, com uma característica super ultra diferente de ambos. Tanto do Edgar Allan Poe como da Ligia. Porque ele, no Quatro Estações, tem quatro contos apenas super grandes. Que você se perguntaria se é uma novela e não um conto. Ele, aliás, trata dessa temática na introdução ali desse livro. Porque fica realmente numa área onde você poderia classificar de uma forma ou de outra. De acordo com o seu gosto. Mas ele, o Stephen King, ele não vai pelo princípio do conto Soco no Estômago, narrativa curta. Ele vai para essa zona da quase uma novela, né? Voltando, então, para Ligia Fagundes Teles e Antes do Baile Verde. Então, a gente tem aqui essa narrativa curta. E começa com... Tem duas personagens que conversam. Aliás, diálogo é algo muito presente no conto dela. Nesse conto, a gente vai ver que ele quase te dá a impressão de que só existe diálogo. Mas existe um narrador em terceira pessoa, sim. Você nem percebe que ele existe. É interessante. Tamanha a força que esse diálogo tem. O ritmo que esse diálogo imprime ao texto. E ali começa um diálogo. E é tudo muito sutil. A sutileza é algo bem interessante. E outro aspecto, outra característica de contos que ela usa. Ela usa muitas técnicas. O que eu consegui detectar foi a Weisberg. Que o Hemingway preconizava. Você só conta a pontinha no conto. A pessoa, o leitor, vai pegar aquela pontinha e imaginar toda a geleira que existe ali por baixo, dentro d'água. Submerso nesse conto. Que a grande história está ali. Mas aí você, como escritor, tem que se policiar. Para mim, é policiar. Você só contar a pontinha. Não ficar dando detalhes. Muitas vezes deixar um final aberto para esse conto. Essa é a Weisberg do Hemingway que ela usa. E ela faz com uma sutileza, gente. Aliás, como a gente usa muito esse termo soco no estômago, né? Porque, eu acho que foi Cortázar, não tenho muita certeza. Que ele compara um conto a um romance. Como se fosse uma luta de boxe. No conto, é nocaute. É, dá um pá, um soco e o cara caiu duro. É isso aí que é o conto. No romance, é aquele tipo de luta que tem vários rounds. E é por pontos que você determina quem é o vencedor daquela história. Pois é, no conto, pá. Eu diria que a Lígia Fagundes Telles te dá um soco. Sem encostar em você, sabe? É o tipo de pessoa que, na sutileza, faz você... Tem autores que eles são mais diretos, né? E você sente mesmo o tapa na cara. No caso dela, é algo bem delicado. Então, a gente tem essas duas personagens. Acho que é a Lu e a Tatisa, alguma coisa assim. Eu tenho problemas para ficar lembrando os nomes. A empregada e a filha dos donos da casa é carnaval. E essa menina, ela está colando lantejolas num saiote para ir para o baile verde. Antes do baile verde. É um baile de carnaval, cujo tema é o verde. Verde que simboliza algo. Tudo, para a Lígia, não está por acaso aqui no texto. Inclusive, a cor verde. E aí, o que acontece? A Lu está meio que saindo, terminou o serviço dela, dá essa impressão. E ela está saindo e ela conta. Ah, meu namorado está me esperando, porque a gente vai ver os ranchos, que me pareceu serem desfiles, carros alegóricos, alguma coisa assim. O vocabulário é muito desse período antes de 1970. É uma delícia, porque não é só o que acontece, por exemplo, na novela da Seja agora, que... Eu esqueci o nome da novela da Seja, mas... Eles estão num período de guerra, acho que é 1944, alguma coisa assim. E tem todo aquele vocabulário bem... Eles colocam em todos os personagens as frases, os clichês da época. E é muito legal de assistir. Na novela isso funciona bem. Mas a Lígia está na forma de falar... Ela não usa clichê, não. É na forma de falar que você percebe que você está lá em 1950, sabe? 1955, por ali. Então, você percebe por essas delicadezas, na forma de colocar, na música de carnaval que uma canta, que ela ouviu ao longe e tal, e você vai entrando nesse clima. E está tudo muito carnavalesco, né? A Lu falando que se ela não for logo encontrar o namorado, ele enche a cara. Não é assim. Ela fala assim, enche a caveira. Alguma coisa... Sabe? É todo um vocabulário diferente. E até que, de repente, surge o tema da história. A gente percebe que tem uma pessoa que está agonizando nos últimos dias ali naquela casa. Mas entra assim, tipo, um respingozinho na história. E aí esse tema vai se repetindo. Será que ele está vivo? Da última vez você disse que ele ia morrer, mas ele não morreu. Será que... E isso vai permeando a história naquela repetição que eu acho pertinente com a técnica do leitmotiv. Que você vai repetindo ao longo de uma história o mesmo tema. Uma mesma palavra, uma mesma ideia, uma mesma ação. Que traz para o conto, nessa narrativa curta, uma crescente de emoção. Pois é. E olha só. Ela usa também contraste. É um baile de carnaval, uma festa. E tem alguém morrendo. É a vida na sua celebração e a morte. As duas ali. No mesmo texto. Uma intercalada a outra em cada parágrafo. Então, vai aparecendo, pipocando. Será que ele está vivo? Será que ele vai... Será que isso... Vão discutindo que é o pai da garota, né? Que está no leito de morte. Só que ela quer ir no bairro verde. O pai dela teve 69 anos. Ou 66 anos. Não lembro agora. Para morrer. E ele quer morrer no dia que ela quer ir no baile verde. Que é tão importante para ela. Né? Ela está toda de verde. Sabe? O cabelo dela é verde. As unhas estão pintadas de verde. A roupa, ela é todinha. Biquíni verde. Saiote verde. Meia arrastão verde. Eu não sei como ela conseguiu isso. Mas é. Enfim. E o verde, gente. É uma cor que para ela simboliza a morte. Para a Lígia. Aqui, né? E aí fica nessa luta. Porque ela quer convencer a Lu a ficar... Não ir com o namorado. Não sair para o carnaval. Para que ela, filha, possa se desvencilhar daquela responsabilidade e ir pular carnaval. Gente, não está escrito dessa forma aqui, mas de jeito nenhum. É sutil, entendeu? Eu estou traduzindo da forma mais grosseira possível essa história, né? Contando a trama para vocês. Porque ela usa esse contraste. A lantejola que brilha. E o pai que morre no quarto ao lado. Né? Aquela coisa assim. E vai ainda nessa emoção. E você logo tem o conflito claro nessa história. E aí chega o momento que ela tem que decidir ou não se vai para esse baile. Ou se fica com o pai moribundo. E aquela coisa... Não vou contar. Tá bom. Chega. Paro por aí. Mas ela lança a mão de leitmotiv. Ela lança a mão de contraste. Tudo é muito contrastante nessa história. Ela usa a técnica iceberg. E ela faz tudo isso com sutileza. E vira antes do baile verde. Então você fica ali naquela tensão com ela. Meu Deus, vai para esse baile de carnaval e esse pai vai morrer em casa. É um momento de transição. É um momento de crescimento dessa menina que vai ter que deixar de ser criança para ser uma mulher. Assumir suas responsabilidades. É uma transformação. E aí a morte, mais uma vez, tem camadas aí. O verde tem várias camadas. Vários tons diferentes que vão do fio de cabelo dela à unha pintada. A morte na transformação de uma menina à mulher. Numa pessoa que brinca com a vida para olhar isso com seriedade. Então tudo isso e muito mais. Isso foi o pouco que eu consegui enxergar em Antes do Baile Verde. Então o que eu posso aqui resumir para vocês? Lígia Fagundes Telles é uma maravilhosa contista. De uma riqueza inigualável. Então a gente vai ter que ter outros vídeos aqui para os próximos contos. Mas aqui eu deixo uma pequena ideia do Antes do Baile Verde. Que deu esse prêmio internacional para ela. Que, claro, fez a carreira dela ainda ser mais impulsionada. E que traz como título central dessa coletânea de contos. Traz aqui para a gente Lígia Fagundes Telles. Que nos deixou tão recentemente. Mas que nunca, nunca, nunca vai deixar as nossas vidas. Então eu fico aqui com o vídeo sobre Antes do Baile Verde. Com essa amostra apenas. Dessa aula de como escrever um conto. Lígia é mestre nisso. Era mestre nisso. E a gente tem muito a aprender. É isso. Eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.